Você quer virar o jogo, ganhar das caixas de apostas e apostar com as probabilidades ao seu favor? Nesse vídeo eu vou te mostrar uma estratégia lucrativa e você vai ver que não é adivinhando o resultado que vai te fazer como vencedor. É assim que se consegue vencer! Eu vou te mostrar também quais são os melhores campeonatos para aplicar essa estratégia e ter excelentes resultados com as apostas esportivas. Você já parou para pensar por que existem tantas caixas de apostas no mercado? Bom, o motivo disso é que é um negócio bilionário. Os sites de apostas são planejados para explorar o lado emocional dos apostadores e além disso os preços pagos nas apostas são ligeiramente injustos. Ou seja, o site sempre vai colocar cotações e odds com valores um pouco abaixo do que elas realmente deveriam valer. Para tirar o lucro dos sites e trazer o lucro para o nosso lado, nós precisamos atacar de forma inversa. Apostar sempre com a razão, baseado em um método e no conhecimento. E o mais importante, apostar sempre em cotações que valem a pena. Isso ocorre quando o site de apostas, por algum motivo, erra na precificação e oferece para a gente uma oportunidade. Para você entender melhor, eu vou trazer aqui um exemplo da vida real. Vamos supor que você está precisando trocar o seu celular. Do ponto de vista do din-din, do dinheiro, qual é a forma errada e qual é a forma certa de fazer isso? Bom, a forma errada, no meu ponto de vista, seria ir no shopping mais próximo, entrar na primeira loja e trocar o celular. E nesse exemplo, nós temos um consumidor emocionado e sem qualquer tipo de análise econômica, certo? E qual seria então a forma certa? Ao meu ver, seria fazer uma pesquisa de preços na internet, consultar a operadora para ver se tem algum desconto atrelado ao seu plano, aguardar uma boa promoção, enfim, já deu para ver a diferença, né? Aqui, a gente tem um consumidor racional e que, com certeza, vai conseguir economizar de alguma forma. Mas e nas apostas esportivas? Qual seria essa forma de economizar? Bom, nas apostas, o apostador emocionado é o apostador que entra no site, quer apostar em tudo que vê pela frente, nos principais jogos do dia, fazer aquele bilhete sonhador. E se o objetivo deste apostador for de entretenimento e se divertir no site, tá tudo bem, não tem problema nenhum, desde que ele aposte com responsabilidade. Mas se o apostador quer realmente ser lucrativo e consistente, aí a perspectiva tem que ser outra, de acompanhar os preços das cotações e apostar só quando tiver oportunidade no mercado. Bora ver um exemplo prático e real nas apostas no início da temporada de 2024. O primeiro jogo do Flamengo foi contra a equipe do Aldax, válida pelo Campeonato Carioca. Nos últimos anos, o Flamengo vem utilizando os jogadores das categorias de base nas primeiras partidas da temporada para aumentar o tempo de preparação da equipe principal. Neste cenário, a tendência é que o Flamengo não seja tão favorito como ele deveria ser caso utilizasse o time principal, certo? Porém, particularmente neste ano de 2024, a equipe principal foi fazer uma pré-temporada lá na Disney. E antes de chegar lá na Flórida, o time principal fez uma escala em Manaus para jogar contra o Aldax na primeira rodada do Campeonato Carioca. E como eu sabia disso? Bom, eu fiquei por dentro das notícias que vocês estão vendo aí na tela. Assim, eu já fiquei esperto com as odds de abertura deste jogo, acreditando que os sites de apostas pudessem abrir cotações com preços desajustados. E foi justamente isso o que aconteceu. Dois dias antes da partida, os sites começaram a disponibilizar as odds para Flamengo e Aldax. Saca só a odd que abriu para a vitória do Fla na Betã. Odd de 1.42 na vitória simples. Bom, ao bater o olho nessa odd, eu já vi que era uma grande oportunidade. Só para vocês terem noção, no mês anterior, em dezembro, o Flamengo enfrentou o Cuiabá pelo Brasileirão. Dá uma olhada nas odds que os sites de apostas pagaram na vitória do Fla neste jogo. Na média, 1.35. Ou seja, de duas uma, ou o Aldax, que é um time de Série D do Brasileirão, é do mesmo nível do Cuiabá, que é um time de Série A, ou os sites de apostas erraram na precificação. Não à toa, momentos antes da bola rolar, as odds para a vitória do Fla contra o Aldax fecharam próximas a 1.10. Quem conseguiu se antecipar e apostar na odd de 1.42 logo que o mercado abriu, fez uma aposta muito lucrativa no grande favorito, que, neste caso, era o Flamengo. Mas será que as boas apostas sempre serão nos times favoritos? O próximo exemplo vai responder essa pergunta. Sabendo que o time principal do Fla iria para os Estados Unidos logo após o jogo, eu já sabia também que, nas próximas rodadas do Carioca, o Flamengo utilizaria o time sub-20. Ou seja, o favoritismo que foi tão grande quanto o Aldax na primeira rodada, diminuiria e muito nas rodadas seguintes. Assim, eu já fiquei ligado nas cotações de abertura da segunda rodada da partida entre Nova Iguaçu e Flamengo. E, mais uma vez, os sites de apostas erraram, abrindo margem para uma boa aposta. Só que agora, no time não favorito. Saca só, a Best 365 abriu uma cotação de 3 para a aposta Nova Iguaçu ou empate. Considerando que a partida seria entre uma equipe profissional contra uma equipe sub-20, por mais que o sub-20 do Flamengo seja qualificado, não dá para colocar todo esse favoritismo. Não à toa, momentos antes da bola rolar, a cotação para a aposta Nova Iguaçu ou empate fechou em torno de 1.90. Novamente, quem estava ligado e tinha analisado o jogo com antecedência, conseguiu aproveitar uma baita aposta logo que o mercado abriu. E, nesse exemplo, galera, o valor estava do lado da zebra. Para vocês verem que, o que vai dizer se uma aposta é boa ou não, é o valor da odd. Independentemente se é o favorito ou a zebra, se você conseguiu apostar em um preço que paga mais do que o preço justo, significa que você fez uma boa aposta, que, possivelmente, vai ser uma aposta lucrativa no longo prazo. E, como eu disse no começo do vídeo, agora eu vou mostrar para vocês quais são os melhores campeonatos para aplicar essa estratégia de apostar na abertura dos jogos e aproveitar os erros do site de apostas. Mas, antes de eu mostrar, eu vou dar uma chance para você tentar acertar qual é a resposta. Você acha que as melhores oportunidades vão estar em jogos mais conhecidos mundialmente ou em jogos mais regionais? Bom, se você respondeu jogos mais regionais, você acertou. Pensa comigo. Vamos considerar dois campeonatos. O Campeonato Carioca e a Liga dos Campeões. Pelo fato do mundo todo acompanhar a Liga dos Campeões, os sites de apostas possuem muito mais alcance para monitorar as equipes e, consequentemente, ter uma maior precisão na precificação. Já em um campeonato estadual, como, por exemplo, o Carioca, os sites não conseguem dar a devida atenção às notícias, abrindo maiores margens para os erros de odds de abertura. E é por isso que, para aplicar essa estratégia lucrativa, você precisa ter conta em um site que ofereça apostas nos campeonatos menos visados e que também disponibilize as cotações com antecedência. O melhor lugar para isso é a Bet365. Se você ainda não tem conta na Bet365, clica agora no link que está aqui na descrição do vídeo, faz seu cadastro e não perca mais essas oportunidades. Bom, para mim, essa foi a principal estratégia que me fez virar a chave no mercado das apostas esportivas. Mas não é a única. Existem outros momentos em que podemos aproveitar boas apostas, além do momento de abertura das odds. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Deixe aqui nos comentários também se você quer que eu faça mais vídeos de estratégias lucrativas para você virar o jogo e ter a vantagem sobre os sites. Grande abraço e boas apostas!